É o FG original, se não conhece já ouviu falar, respeita Só pra retificar, DJ GUMIX, pode anotar Anota aí, que nóis vai ser campeão Pode rir, mas não desacredita não Vou conseguir, com humildade pé no chão Sair comemorando e fazer festa no morrão Eu sou sujeito homem, inspiração pra molecada Nós faz por onde, seja qual for a caminhada Eu vou fazer meu nome sem pegar numa quadrada E ser mais um espelho pras quebrada Quero ficar rico logo esse ano Quero poder ajudar minha comunidade Ver o sonho dos pivetes se realizando E os menotos mutuando com as carenagens Quero dar uma melhora lá pro meu coroar Ver minha mãe milionária e nunca mais trampar Queria mesmo é ver os trutas que se for E que esteja em um bom lugar Pra sempre vai ficar na memória Meu peito chora só de lembrar Uma viagem sem volta Um dia nós vai se trombar Saudade que bate de uns amigos que não vão mais voltar Mas um dia nós se tromba Vários na maldade Eu só peço que Deus vá me guiar Mesmo sem ter nada ele ainda tinha fé Teve Deus no pouco e muita elite deu Mesmo quando ele tava na pior Toda noite eu via que ele agradeceu Mesmo quando o vácuo se desfeguecia O cara lá de cima tava trabalhando A fé move montanha dele e muda a vida Confia no Senhor que ele tá te ajudando Quem não tinha nada hoje vê que pode Quem contar com Deus não precisa de sorte Vendo sua vela de fera nas crianças E muita esperança Eu pedi pra Deus, ele me deu Jamie tá bem em casa, falta nada Deus me deu um carro, Deus me deu uma casa Pedi pra Deus, ele me deu Jamie tá bem em casa, falta nada Deus me deu um carro, Deus me deu uma casa Tive um encontro com Deus E nós trocou mó ideia Vários conselhos que deu Até ajudo fazer esse poema Sabe aquele carro meu Que eu ando lá na favela Pois é ele que me deu Que ele sabe o tanto que eu ralei de bicicleta Deixei pra trás o que não me leva pra frente Posso ir pra perto só quem é gente da gente Se te falar é de bicicleta Se te falar é que eu quero é nota diferente Mudei meu plano, meu caminho e minha mente Vai da favela pro mundo Realizando sonho Não sou dono do mundo Mas sou filho do dono Mas sou filho do dono Da favela pro mundo Realizando sonho Não sou dono do mundo Mas sou filho do dono Deus é o dono do DG Confiante eu vou com muita fé no rei E muita humildade pra poder chegar Mas sorte que nunca eu sempre estarei Mais daqueles brinco desacreditava Vocês lembram daquela última vez Que do meu sonho tu chegou a carnalhar Hoje se pergunta o que é que ele fez Pra poder tá assim e pra poder tá lá Quer saber o segredo do sucesso Eu não sei dizer pois não chegou minha vez ainda Tô torcendo pra que a vez do próximo dê certo Pra que ele também possa torcer lá na minha vez Vocês querem tá junto mais do que cês seis Quis me atrasar mas voltarão de rap Nada cai do céu mas minha força ventila principalmente a fé Pois é Quando o barco virou pude ver que tava na maré Só tinha eu mas em Deus eu sempre mantive a fé Quando eu tava na lama esse cara que me deu a mão Tá torcendo pela minha vitória ao contrário de uns que te dizem É Na Fete, Jó, eu fui com Deus Sei que as coisas fluem, não te criticam, vão te apunhar Basta acreditar, a hora vai chegar Se chegar no topo, olha a caminhada Pra nunca se esquecer de onde veio a semente Tá pensando em investir uma parada Seja consciente, bote Deus na frente Quantos não contou com Deus, tá na atividade Hoje é em cima da laje, lutando pela favela Quantos na droga morreu, quantos se perdeu Dei valor a quem quer, venho te pelo sonho da ver Vai ter barreiras, batalhas, muralhas, mas Deus é contigo Mostre que é capaz e pode mais, sem ser profissão, perigo Quantos dizem a fecha, não sobrou no momento for preciso Deixe um recado, se apegue Comanda, linda na balada Com as amigas, ela tá na bala Tá soltinha, toda preparada Sei que ela quer um brinquedo bom Quer rebolar no tamborzão Quer viver a vida sem preocupação Amanhã é outro dia, ela nem liga não Pra ela arroiar o salo Maria Guixa, o bubu Batizinha lá da sul Jogando o bumbum Pra ela arroiar o salo Maria Guixa, o bubu Batizinha lá da sul Jogando o bumbum E se na época da escola os meninos reinavam Era papo de um só malandro, patria namorada Confesso, daí voar, também fui da vida errada Hoje não sou apegado, daqui nós não leva nada Desce minha menina com o dedo na boca Chama o seu bandido que é vida louca Então vai de espino, ficando sem roupa Sem história triste, só resume pouco Ela é bandido, eu sou vilão Do seu romance de ficção Da sua brisa que não foi em vão, não foi Tiro com a boca, lingerie, Maria Guixa Antimentolada, ela sabor de cereja Bandida me deseja Uma pimenta malagueta tatuada na busca Olha o corpão da bebezona, coisa de outro mundo Quem tá na voz é o CBzinho, naquele jeito vagabundo Se que se quer Dá um pião de maloca no gueto Ela saiu do condomínio pra conhecer os trechos Com o vilão do seu desejo E na calada da madruga a dona dela vem De Louis Vuitton, vestido da venta Mas de repente nós se arrisca, nós se arranha Ficou foda o jeito que cê Sua gostosa Vou ter que falar pra essa bandida Que eu não aguento esquecer essa tentação Cê tá de parabéns com esse corpão Muita provocação, eu não resisto não E de costume não é da chave, drake Do jeito que elas pagam um pau Todo de Ralph dentro da Audi Com as bebês de jureira internacional É alta velocidade, nós há milhares Vivendo essa vida jovem De bares e bares, centro da cidade De tragos e tragos e tragos Fuga no amor que me frustrou ao tempo Desapegado, tô com a mascarada Cone Diário na baixada, cortando o vento De CB mil da ronda na reta nas solas Ela se abriu, falou da sua vida Disse que é o tempo, trabalha na noite Disse que adora, vive em baladinha Amar Black Lance, MD2 E de costume depois dos baile Ela vai pro AFT E só quer Roial Salud Tá louca em Camboriú Pra ela, Roial Salud Maria Quixa, o Bubu Patizinha lá da sul Jogando o bumbum Pra ela, Roial Salud Maria Quixa, o Bubu Patizinha lá da sul Jogando o bumbum Caiu Paz Caiu Paz